Kalista, xamã voodoo voltando dos mortos e o novo mapa se aproxima. Tudo isso e mais um pouco no Giro do LoL de hoje. E já começamos o Giro do LoL de hoje quente. Kalista está cada vez mais próxima de ser confirmada e enquanto isso não acontece, a Riot vai nos dando pequenos pedaços do quebra-cabeça. O mesmo vídeo que havia sido postado na page do LoL Oceania foi postado essa semana pelas páginas de todas as outras regiões com a seguinte frase Nós somos a vingança. Além disso, este símbolo estava presente na página promocional de Harrowing, no ícone de invocador da Ilha das Sombras e em banners da convenção Luca Comic & Games, um evento italiano. No evento foram mostrados concept arts inspirados nas Ilhas das Sombras e parece que as três caveiras estão presentes no bastão desse campeão ou campeã da imagem. Seria Kalista ou apenas um desenho de evento que pode virar outra coisa futuramente? Façam suas apostas e deixem nos comentários. Não sei se alguns de vocês sabem, mas há mais de dois anos atrás, quando a Riot alterava a aparência do mapa de X5 para um tema de Halloween, haviam alguns campeões no cenário em volta dentro de caixões, que na verdade eram projetos abandonados ou cancelados. Um deles era esse aqui, Tabu, o Xamã Voodoo. E recentemente, com o vídeo da Tormenta deste ano, a página Five Pot postou a semelhança entre o campeão cancelado e o senhorzinho macabro do vídeo. Chapéu com osso e caveira, corcunda, além de que o crânio do cajado tem a mesma forma de um dos crânios no chapéu do vídeo. O que isso quer dizer? Que a Riot adora easter egg e que esse seria mais um, trazendo velhos conhecidos de quem joga há bastante tempo só para se divertir. Eu acho pouco provável que vejamos Tabu sendo lançado, mas nunca se sabe, né? Scuttle Crab O novo monstro da jungle que ficará vagando pelo rio na próxima temporada finalmente foi mostrado. E até que é bonitinho. Além disso, a Riot esta semana fez um post com informações animadoras. O mapa novo de Summoner's Rift vai ser inserido aos poucos, através de modos de jogo para não desestabilizar o servidor. Ainda sem uma data certa, a Riot pelo menos já disse qual será a ordem de modos de jogo o qual terão disponibilidade do novo mapa. A fase 1 será com partidas do formador de equipes e bots introdutórios. Na fase 2, todos os modos normais, personalizados e todos os outros modos com bots. E na fase 3, a última fase, vai ser inserido o mapa nas ranqueadas. Aproveitando o gancho, vocês já viram a nova tela de login screen que vem na próxima atualização? Bom, não sei ao certo quando será a atualização, mas não deve estar longe. E já que é do mapa novo, já sabe, né? Novo Summoner's Rift, fuck yeah! Clica no vídeo da tela ou no link na descrição do vídeo pra ver a login screen completa. E no servidor de testes, o PBE, nós tivemos a adição da arte da skin de Halloween da Soraka, que ficou muito bonita. Mudança mais condizente com o jogo da arte do Wukong, que agora sim está com uma arte bonita, mas ainda assim é ele mesmo. E Singed, que teve a caveira da sua garrafa de poção removida. Provavelmente pra que a arte seja aceita em todas as regiões com servidores. Já que a China, por exemplo, não permite que hajam caveiras em artes. Bom, meus queridos e queridas, esse foi um resumo rápido do que aconteceu essa semana. E o Giro do LoL de hoje fica por aqui. Mas não se esqueçam que tem muito mais coisa no site da Pawned e conteúdo interessante. Até porque as atualizações e notícias chegam muito mais rápido lá no site e traduzidas pro nosso idioma. Além de outras informações que não caberiam colocar aqui no vídeo, que você também pode achar que aconteceu essa semana. Então, dá uma passada lá. Visite também as páginas dos nossos parceiros através dos links na descrição. Curtam e compartilhem o vídeo, porque ouvi dizer que com um número mínimo de compartilhamentos, você concorrerá a Bebês Vole e Ursos edições Coca-Cola no final do ano. Ouvi dizer, falaram ali atrás, não sei se é verdade. Um enorme abraço pra todos vocês, até o próximo vídeo e... Falou!